Bó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol. Ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Vocês são uma boa equipe, né? Tem um bom controle de bola. Ela veio com um propósito de jogo diferente, que a gente estava acostumado com eles, né? Que era de 3 zagueiros, né? Mas a equipe foi bem, fiz um bom primeiro tempo e soube matar o jogo na hora certa. Um gol importante pra você nesse momento em que uma pequena parte da torcida às vezes pega no teu pé, mas a gente sabe da sua qualidade, Dudu. Acho que é igual a gente sempre fala, né? Pros meus companheiros falam pro meu time. A torcida pega no pé de quem ela gosta, né? Tenho certeza que eles têm um carinho por mim. Eu também tenho por eles, eles sabem disso desde o meu primeiro jogo aqui nesse estádio. Sempre batalho, sempre corro pela camisa do Palmeiras. Eles sabem que isso garra a vontade e nunca vai faltar em mim. Palmeiras chega forte aí pras quartas de final, aguardando a definição do adversário ou Grêmio ou Libertar. Chega forte, palmeiras é forte em todas as competições. A gente sabe também que tem grandes equipes também, né? A gente vai trabalhar, como eu falei agora, esquecer a Libertadores e focar agora no classe de domingo, que a gente precisa fazer um bom jogo pra retomar de novo no Campeonato Brasileiro. Verdade, tem o jogo contra o Corinthians, né? O Palmeiras perdeu a liderança na última rodada, precisa aí voltar a brigar ali pela primeira posição, né, Dudu? Então tem que somar ponto lá no estádio do Corinthians. É manter a tranquilidade, a gente sabe que é um campeonato longo, né? Acho que tem ainda, se eu não me engano, 20 e pouco jogos, 25, 26 jogos ainda. Manter a tranquilidade, tá ali em cima, tá ali em cima, né? Sempre ali em cima pra não deixar nenhum santo distanciar pra gente, na hora certa, tomar a liderança de novo. Obrigado então ao Dudu, atacante do Palmeiras, que...